Eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado, pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas neste eu tenho aqui. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de emoção. Hoje eu quero a tua unção, eu amava sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, o meu amor fica em casa, e não saia mais pra ti.